Música Amanhã as temperaturas ficam bastante elevadas em todo o Rio Grande do Sul por causa do ingresso de uma massa de ar quente e úmido e esse aquecimento pode provocar pancadas de chuva principalmente no centro-norte no fim do dia Variação de nuvens na região metropolitana Os termômetros marcam 29 graus em Porto Alegre No litoral sul tempo bom, máxima de 25 graus em Pelotas e há possibilidade de precipitações à tarde no norte e também na região central O dia começa com 14 graus em Passo Fundo e 13 graus em Cachoeira do Sul Variação de nebulosidade na fronteira oeste As temperaturas chegam aos 30 graus em Alegrete Música Variação de nebulosidade na fronteira oeste